E para celebrar o Dia Mundial da Água, uma exposição sobre o Pantanal com o tema Conectando Pessoas, Natureza e Economia foi organizada aqui no MIS, Museu da Imagem do Som. Começou hoje e vai até o dia 12 de abril. São fotos e vídeos que fazem parte do projeto Corredor Azul, que ao longo de seis anos registra as transformações das paisagens pantaneiras. O objetivo é provocar uma reflexão do público sobre a importância dos ciclos das águas para o Pantanal, mostrando que as águas conectam todas as formas de vida no bioma. Mostrar que a água, além dela ser um elemento essencial na nossa vida, ela também é essencial na vida do Pantanal. Ela é quem regula toda a dinâmica territorial no Pantanal e com ciclos de cheias e secas, consegue harmonizar toda a paisagem que a gente conhece. Nas imagens, o cenário, as belezas naturais, os formatos dos rios, a relação com as pessoas. Cada registro desse tem uma importância muito grande para a gente, porque registra uma área de trabalho do programa Corredor Azul, um programa da Wetlands, que pretende salvar, guardar a saúde e conectividade do corredor Paraná-Paraguai de áreas úmidas. Cada registro desse tem também por trás uma pessoa que se dedica à conservação do Pantanal. Então a gente tem aqui vários nomes, tanto da equipe da Wetlands International, quanto de outros fotógrafos renomados da região, que colaboraram e cederam algumas imagens também para a gente. E tudo pode ser visitado de graça na sede do Museu da Imagem do Som. Das 8h às 17h30, de segunda a sábado. E agendamentos de grupos e estudantes também podem ser realizados. Eles podem entrar em contato com a gente pelo 3316-9178 e agendar a visita. Vale lembrar que tudo é de graça. Isso, as nossas atividades são todas gratuitas. O Pantanal é reconhecido como patrimônio natural da humanidade e reserva da biosfera pela Unesco. Um símbolo que revela a importância dos ciclos das águas. A imagem, o vídeo, o áudio, ele tem um poder de sensibilização muito grande. E aí a gente conta com isso para sensibilizar e conscientizar sobre o nosso dever de conservar a maior área úmida alagável do planeta, que é o nosso Pantanal. O Pantanal é O Pantanal é